Quantas vezes você já chorou Escondido nos cantos você orou Pedindo pra Deus ouvir tua oração Pedindo ajuda, uma libertação Cuida de mim, olha pra mim Tu sabes bem que Deus te ama também O Deus de amor te ajudou Te ajudará nesta prova também Quantas vezes você recordou De pequenas coisas que te ajudou Sorriso no rosto, mas é um disfarce Escondendo a tristeza atrás de uma face Ninguém dá nada por você Mas fique sabendo Deus ama você Levanta a cabeça e exalta o teu Deus Ele vai cumprir o que Ele prometeu Cuida de mim Olha pra mim Olha pra mim Tu sabes bem Que Deus te ama também Que Deus te ama também Sei que o Senhor é o meu pastor Porque na minha vida Por que na minha vida mais nada faltou Eu sei que o meu pastor Eu sei que o meu desejo Deus conhece O Deus de amor que nunca me esquece Eu aprendi não deixar de sonhar E como José eu quero governar Em nome do reino eterno eu canto E tendo a fé que eu vou louvar com os anjos Cuida de mim Cuida de mim Olha pra mim Tu sabes bem Que Deus te ama também O Deus de amor Te ajudou Te ajudará Nesta prova Nesta prova também Cuida de mim Olha pra mim Tu sabes bem Que Deus te ama também O Deus de amor Te ajudou, te ajudará nesta prova também